Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui pra vocês uma caixa ou um box para transportar chumbinhos de competição ou de precisão, tá? É uma caixa simples, cabe aproximadamente 100 chumbinhos, não é tudo isso não, depois nós vamos calcular aqui. Aqui em cima tem uma espuma, tá? Pra não deixar chacoalhar os chumbinhos e vou mostrar uma grande... coloquei esses poucos chumbinhos aqui pra falar o seguinte, quando você abre os chumbinhos soltam pra cima, fica fácil de você tirar, ok? Tira aqui, é muito fácil, mas se eles ficassem assim eles iam cair dentro da caixinha, ok? Mas o que que acontece? Quando você tá fechando a caixa, assim, a caixa automaticamente faz isso aqui, ó, abaixa. Olha só como é que fica o chumbinho, ó, tá aqui em cima, né? A hora que ele abaixa, os chumbinhos ficam super protegidos, tá? Olha lá, não chacoalha, porque isso aqui não deixa chacoalhar, eles ficam separados e não danificam os chumbinhos. É um produto caro? É caro, não é barato? Não, vou falar uma coisa pra vocês, eu não achei barato. Mas, pra quem faz competição e precisa ter uma grande qualidade no chumbinho, que o chumbinho não os deforme, que você separe, pese esses chumbinhos antes, vale a pena, tá? Olha só, vou colocar aqui, vou fechar, né? Só coloquei alguns pra vocês verem, desculpa aí, porque eu soltei de uma vez. Mas vou colocar os chumbinhos aqui e vamos fechar a caixinha. Olha só que legal, fechou, ó, não chacoalha, não faz nada, olha que legal. Você vai abrir, o chumbinho sai pra cima. É muito legal, ó. É isso aí, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho